Oi gente, mais um vídeo no ar, mais um vídeo de comprinhas neste canal e hoje eu trouxe só produtinhos. Então temos cabelo, skincare, produtinhos para o corpo, temos várias marcas por aqui e tem cupom de desconto. Então já segue vendo o vídeo para não perder nada e se você gosta de vídeo de comprinhas já chega dando o seu like aí para me ajudar e se inscrevendo no canal porque a gente tem bastante esse vídeo por aqui. Então é isso gente, bora para o vídeo. Vou começar por cabelos, eu não sei porque eu sempre faço isso, mas vou começar por cabelos. E o primeiro que eu comprei foi esse kit, é um lançamento da Eudora e é a linha Ciage. Eu nunca tinha usado nada da marca, nenhum produtinho de cabelo. A Thaís até me mandou no último recebido um shampoo, mas eu não quis abrir porque eu vou voltar para a Floripa, enfim. Então eu estou tentando acabar com o que já está aberto para ter menos coisa para levar. E aí eu acabei comprando essa linha aqui porque eu estava precisando de uma linha completa de cuidados. E aí eu comprei essa linha Cicatherapy, que é uma nova, enfim, que a Eudora lançou. E aí vieram quatro produtinhos. Então temos shampoo, condicionador. O shampoo vem 250ml e o condicionador 200ml. Vocês conseguem ver que já está bem usadinho. Foi a linha que eu levei para a minha viagem agora. Para quem não viu o vlog, vou deixar aqui nos cards o vlog de postos. E eu e minha mãe usamos e eu achei ótimo. Ele deixa o cabelo maravilhoso. Vai rolar a resenha aqui, aí eu mostro com mais detalhes e explico para vocês. Mas basicamente é uma linha de reconstrução e ela fala que cicatriza e restaura a fibra desde a primeira aplicação. É uma terapia duradoura. Aí ele tem Esqualano, Ômega 3 e 6. Então estou gostando bastante. Temos shampoo, condicionador, tem esse levin também que eu estava usando muito na piscina. Nem sei se eu poderia fazer isso, mas eu gosto de usar um levin, um creme para pentear quando eu saio da água. Para desembaraçar e já pentear o cabelo. Então estava usando. E veio a máscara também. A máscara tem 250g e o levin tem 100ml. E aí gente, de brinde veio essa necessaire que eu achei super bonitinha, muito boa. Inclusive levei os produtos aqui para viagem. Eu achei ela muito boa, com custo-benefício ótimo. Mas vou testar mais, né? Eu usei 3, 4 vezes só. Vou testar mais para trazer uma resenha completinha para vocês. Daí gente, já que estamos em cabelo, eu comprei o condicionador. Quem viu o último vídeo de comprinhas viu que eu comprei. Tanto no vídeo de comprinhas na Sephora, quanto no último vídeo que teve mesmo. Que eu comprei essa linha Color Brilliance da Vela. E gente, isso aqui eu comprei para deixar aqui em casa mesmo. Se, obviamente não, tem nem como levar no avião isso aqui. Mas se não acabar, o que eu acho que não vai, né? Eu gosto sempre de trocar shampoo, por isso que eu comprei aquela outra linha. E aí eu fico revezando. Mas muito provavelmente essa linha da Vela não vai acabar antes de eu voltar para Floripa. Eu volto em mais ou menos um mês. Então vai acabar ficando aqui. Mas eu estou gostando muito dessa linha da Vela. São produtos caros. Eu paguei numa promoção acho que R$110 no site da Ikezaki. Nesse tubão de um litro. Então compensou muito porque ele custa geralmente perto de R$200. É muito caro. Mas sempre tem promoção. E aí eu aproveitei e peguei esse potão que vai ficar aqui em casa. Quando eu vier, eu já tenho meus produtinhos para lavar o cabelo. E eu estou gostando muito. Hoje, inclusive, usei o shampoo e condicionador da marca. Daí mais um produtinho de cabelo que eu comprei foi essa máscara. Essa aqui é a Baixo Poo Mais Nutrição da TRECEME. E é uma máscara que tem óleo de coco e água de coco. Enfim. Mas é um tratamento intensivo para cabelos normais e secos. É o que falo aqui. E o que eu gosto de fazer é... Durante a semana eu tenho ido para a academia de manhã. E eu entro no estágio às 8. Então é muito corrido para eu conseguir tomar banho e lavar o cabelo. E aí para fazer máscara, igual eu fazia, né? Sempre estava ficando meio corrido. Então o que eu tenho feito é... Eu acordo, passo essa máscara, vou fazer academia. Isso no dia que eu lavo, né? Não todo dia, mas... Passo essa máscara ou alguma outra. E aí vou, faço o meu exercício, volto. E aí depois eu lavo só com shampoo e condicionador. Que é um banho mais rápido, né? Porque shampoo e condicionador você não precisa deixar agindo ali muito tempo. Então eu tenho que gostar de fazer isso. Além do que passar máscara, óleos e coisas assim antes de fazer exercício. Isso ajuda a proteger o cabelo também. As pontinhas que o suor resseca. Eu geralmente já faço um coque. Exatamente para não ter esse risco do suor com as pontas do cabelo. Mas quando passa uma máscara é melhor ainda. Tem um vídeo da Chata de Galoche, inclusive. Falando sobre os cuidados dela. E ela usa, não sei se é essa aqui, mas ela usa uma da 3CM também antes de fazer exercício. E eu peguei essa dica de passar antes de fazer exercício com ela mesmo. Então tenho gostado fora a praticidade. E eu fico com um pouco de dó de usar, por exemplo, a máscara da Vela para fazer isso. Então eu gosto de deixar a máscara da Vela para usar uma vez por semana. No final de semana, quando eu tenho mais tempo. Aí eu fico ali um pouco mais com ela, né? Saio do banho, enfim, deixo ela agindo e depois termino o meu banho. Mas na pressa, durante a semana, eu gosto de ter uma mais baratinha para fazer isso. E hoje também usei ela. Eu usei ela e depois usei o shampoo e condicionador da Vela. E eu estou amando. E aí, gente, para acabar cabelo. Vou mostrar aqui só por desencargo. Mas eu comprei mais dois desse tônico fortalecedor SOS Bomba. Tem resenha da linha, já falei aqui várias vezes. Esse produto eu não testei quando eu fiz a resenha. Mas eu estou gostando muito. E eu estou ajudando... Estou ajudando, não. Estou achando que o meu cabelo está crescendo bastante. Eu cortei ele esses dias e eu já estou achando que ele está grande de novo, sabe? Eu quero deixar ele crescer, então, para mim, ótimo. Mas eu tenho usado essa dupla, que é o tônico da Salon Line. E eu sempre uso um tônico da Gota Dourada. Esse aqui é um novo. Esse aqui eu nunca tinha usado. E esse aqui tem biotina. Então, enfim, eu compro o que está com o Prat Grades, o que está incluso lá no Prime da Amazon. Então, dessa vez era esse, mas eu já usei o de alho, o de óleo de rícino. Então, enfim, é uma dupla que eu sempre tenho usado. Esse aqui eu passo a noite e aí no outro dia cedo eu lavo. E esse aqui, sempre depois que eu tomo banho. Então, esse aqui, inclusive, eu comprei dois de cada. Um desse aqui já foi. Mas é isso. Estou amando e eu estou achando que está crescendo muito o meu cabelo. Até umas falinhas que eu tenho aqui, eu estou achando que está ajudando a crescer. Nós, gente, vamos para corpo e aí que entra o nosso cupom de desconto. Eu comprei três Cefis da Natura. Eu comprei esse aqui de nosso Pequê Cacau, que é um dos meus favoritos da vida. Aliás, esses aqui são os meus favoritos. Tem esse de tâmara e canela. Se eu tivesse que escolher dois, seriam esses bonitinhos aqui. Eles não são super levinhos, são cremes com cheiro mais forte. Então, se você gosta de algo mais leve, de algodão, é mais levinho. Enfim, dá para escolher outros. Eu amo de algodão também, mas eu gosto desses um pouquinho mais marcantes. E aí, se você gosta de algo, esse aqui ele é forte também, mas ele é mais cítrico. Então, é mais verão. Que é esse aqui de lima e flor de laranjeira. E esse aqui, ele é um creme sorbet. Ele é um pouquinho diferente dos outros. A Thaís também me mandou esse aqui. E eu já comprei o refil de tanto que eu gostei. Foi para o vídeo de favoritos. No vídeo de favoritos, ele estava quase cheio, porque eu gravei os favoritos um pouquinho antes. Já que eu ia viajar, enfim. Mas agora ele já está, tipo, dois, três dedinhos assim, sabe? Então, eu já garanti aqui o refil. E ele é mais refrescante aí para o verão. Gosto bastante. E aí, gente, o meu cupom é ANALU na lojinha da Thaís. E vou deixar o link aqui embaixo. Te dá 25% de desconto. Tem coisa saindo. Tem refil. Tem coisa não, né? Tem refil saindo por R$17, R$19. Não sei se essa promoção ainda está rolando. Mas vai lá olhar por R$20, R$25. Enfim, precinhos muito legais. E tem o combinho. O produto, né? O creme. O pote normal com o refil, acho que por R$40, R$45. Por aí. Não vou me lembrar os certos valores, mas dá uma olhada lá na lojinha da Thaís. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos hidratantes e pelos produtos da Natura no geral. Daí temos mais três marcas por aqui. Voltando para a Eudora. Eu quis dividir por categoria e aí ficou separado. Mas comprei os lançamentos da Nina, gente. Esse aqui é o Serum Multiprotetor 12 em 1. Que já saiu resenha, se não me engano. Não sei qual vídeo vai sair antes. Se é esse ou outro. Mas se já saiu, a resenha está aqui nos cards. São os dois produtinhos novos de Nina Skin. Que é aquele ali. E esse aqui que é o Creme Overnight Reparador. Esse aqui tem ácido glicólico. E esse aqui, se não me engano, tem niacinamida, exatamente. E bisabolol, que daí eu já não sei o que é. Mas niacinamida ajuda no controle da oleosidade. Enfim, no vídeo eu explico exatamente o que cada um faz pela sua pele. Mas tenho achado isso aqui prático. Para você que quer uma rotina de skincare rápida, fácil e que dê resultado. Vai ver o vídeo para saber tudo sobre essa linha aqui. Que eu acho que você vai curtir a proposta desses produtinhos aqui. Daí temos alguns produtinhos da Simple. Mas antes de mostrar os produtinhos da Simple, já deixa o seu like. Se você não viu a resenha da Nina, também já vai ver. E gente, bora mostrar essa marca que eu não conhecia. Foi uma indicação da Amanda, minha amiga. Eu reclamei esses dias, há umas semanas. Que a minha mãe estava quebrando muito por conta da Covid. E ela me indicou essa marca que é de uma amiga dela. É lá de Santa Catarina. Não sei se é de Floripa exatamente, acho que não. Mas eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é Chaloé. Não sei. Vocês estão vendo o arrobinha da marca aí. Vou deixar aí para vocês, para vocês seguirem. E tem muitos produtos, são todos veganos, naturais. É uma loja pequena, enfim. Gosto sempre que você abudir, que é desses comércios menores. Gosto de testar. E aí, minha mãe, estamos usando esse fortalecedor. Ele fala que ele é antifúngico também, né? Então, ele ajuda. E ele tem multivitaminas para as unhas. E, gente, eu senti que está ajudando demais. Agora, começou a quebrar até a minha unha do pé. Então, já estou passando na unha do pé. E eu estou sentindo que ela está mais forte também. E a minha unha da mão, assim, eu senti que ajudou demais. Então, fica a dica para vocês, se você está aí com um problema nas suas unhas. E, gente, um outro produtinho também que é multifuncional é esse bálsamo. Elas chamam de bálsamo multifuncional. E aí, gente, ele é uma pastinha. Esse aqui a gente quase não usou. Confesso que a minha mãe não gostou muito, mas eu gostei. Ele é um hidratante cicatrizante e reparador. Ele tem óleos essenciais. E aí, gente, você pode passar em regiões mais secas. Eu não me lembro se podia passar nos lábios, mas eu tenho passado nos lábios. O produto é meu, eu estou usando. Está dando tudo certo por enquanto. Dá para você usar, óbvio que não, quando está com feridas abertas, né? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, aqui o óleo me arranhou. Não sei se vai focar. Enfim, ó. Mas já está cicatrizando. E aí, eu tenho passado aqui em cima para hidratar e ajudar a cicatrizar mais rápido. Mas, óbvio, não pode passar quando ainda está aberto. Enfim, se não me engano, quem tem dermatite, eu li, né? Ou essas escamações, assim, na pele, né? De coisas mais secas. Pode passar. Enfim, tem várias funções. Eu estou adorando. E aí, você vai massageando aí na região que você quer hidratar. E aí, fala que você pode usar em todas as áreas do corpo. Então, eu acredito que não tenha problema usar nos lábios. Mas, eu tenho usado mesmo assim. Não é super barato, mas é um produto feito ali manualmente. Enfim, são poucos produtos. É um trabalho totalmente artesanal, pelo que eu entendi. Espero não estar falando besteira. Mas, vale cada centavo. Tenho gostado muito. E aí, gente, seguindo em marcas veganas, temos Simple Organic. Gente, eu sempre fiquei muito curiosa com essa marca. Eu vi a muita ajuda desco postando. E aí, gente, depois eu comecei a seguir a Jeep. Chama Jeep Makeup, o Insta dela. E ela tem um... Ela trabalha com a Simple aqui de Campinas, né? Que é onde eu estou morando no momento. Onde é a minha casinha da minha mãe. E aí, eu decidi comprar na Simple aqui de Campinas. Porque tinha... Tava com um desconto incrível de 20%. E aí, a Jeep tinha um cupom de 10. E falei, gente, vou dar uma chance. Porque eu vejo a ajuda desco falando há anos. A Jeep começou a falar e eu comecei a me interessar pelos produtos. E aí, eles são produtinhos mais caros. Então, eu aproveitei o desconto de 30% e comprei. Veio um cartãozinho aqui super fofo. Com o meu nome. Eles escreveram à mão. Chegou no dia seguinte que eu comprei. Eu sei que é porque... Enfim, é do Iguatemi. É 20 minutos da minha casa. Meia hora da minha casa. Então, por isso que chegou rápido. Mas eles enviam para o Brasil inteiro. Então, achei muito legal. E eu comprei quatro produtinhos. Acho que saiu pelo preço de dois, assim, né? Se eu tivesse comprado no preço normal. Então, a começar por esse ácido glicólico. Ele é nesse sisteminha de espuma. Esse ácido glicólico não. Essa espuma facial de ácido glicólico. E aí, gente, ela fala que dá um efeito de clarear um pouco a pele. E eu tenho sentido isso sim. É algo leve. Porque é um sabonete, né? Não é um ácido glicólico que você está aplicando ali no rosto. Mas eu tenho sentido, assim, desde a primeira semana, assim, que eu tenho usado esse produto. A única coisa que eu não achei que ele rendeu tanto assim. Eu estou usando tem três semanas, mais ou menos. E ele já está, pelo que eu vi aqui, próximo da metade. Não achei que rendeu tanto assim. Principalmente pelo preço. Mas como eu já senti essa diferença na pele, é um produto que eu gostei. Eu lavo o rosto duas, às vezes até três vezes ao dia. Porque eu lavo de manhã, porque eu passei ácido à noite. Se eu vou para a academia de manhã, que é o que eu tenho feito. Quando eu chego, eu lavo de novo. Porque o suor não faz bem para os nossos poros, enfim, para a nossa pele. E à noite eu acabo lavando de novo. Antes de dormir, para tirar, enfim, tudo que eu passei ali durante o dia. Eu sei que não é o ideal. O ideal é lavar só duas vezes. Mas eu percebi que faz menos mal lavar três do que não lavar, por exemplo, depois da academia. Então, acabo fazendo isso. Mas é isso, gente. Talvez se você use menos, ele vai render um pouquinho mais. Mas eu estou gostando e acho que mesmo sendo mais caro e não ter rendido tanto assim, vale muito a pena pelo efeito. E eu já estou curiosa para comprar alguns outros. Tem alguns para pele oleosa, então acho que talvez valha a pena. E aí comprei também, que eu sempre vejo ela usando, esse blending facial. Que é nada mais, nada menos que um hidratante. Esse aqui eu usei ele um dia. Ele é mais grossinho. Eu não vou desperdiçar aqui, porque, gente, caríssimo. Mas ele parece literalmente uma pomada. Acho que vocês conseguem ver até pelo tubo. E eu falei assim, isso aí não tem como dar certo, né? Minha pele oleosa. Mas, no site estava falando que ajudaria. Tipo, que é para todos os tipos de pele, enfim. E fala que vai deixar a pele evoluída e melhorar a textura, né? Além de hidratar. E, gente, é uma hidratação power. Dá para usar de dia, né? Minha pele não pesou, mesmo sendo mais oleosinha. Mas eu não sei se eu me sinto tão confortável de dia. Eu prefiro um serum. Mas, assim, isso aqui para passar a noite é porreta. E como ele é de uma pomada, você precisa usar muito pouquinho. Então, eu sinto que isso aqui vai durar mais ou menos eternamente na minha vida. Não vai acabar num quinha a mais. Então, só por isso eu achei que valeu super a pena. Nem parece que eu usei. Eu acho que vocês nem conseguem ver que eu usei. De fato, eu não usei muitas vezes. Eu tenho usado, talvez, umas três vezes. Mas, assim, parece que não está mexida a embalagem. Então, é isso. É um nada. E aí, para finalizar, comprei esses dois serums que eu acho esticamos. Esse aqui é o de niacinamida. E esse aqui é o retinol-like. E, gente, esse aqui basicamente não é um retinol de verdade, né? Até porque a marca é vegana e, se não me engano, o retinol não existe. É um produto químico. Eu não sei qual é o rolê. Eu não entendo nada de química. Perdão pessoas que entendem disso. Mas é um derivado. Não sei se é um derivado, isso mesmo. É alguma coisa que se assemelha e que traz resultados semelhantes ou quase iguais. É, semelhantes ou quase iguais é a mesma coisa. Ao retinol. Então, eu tô curiosa se é que vocês conseguem ver que estão lacradinhos. Porque eu tô terminando de usar alguns da Creamy, que já rolaram resenha. Porque, não sei se você já falou nesse vídeo, né? Mas eu tô querendo acabar com as coisas antes de voltar pra Floripa. Então, eu vou deixar eles fechadinhos pra acabar com tudo que tem aberto. Mas já estão aqui compradinhos. E aí, gente, como não é retinol de fato, né? O retinol você tem que usar à noite, lavar, porque é um ácido, não pode ir no sol. Enfim, mil coisas. Esse aqui você pode usar de dia. Então, eu achei ele ótimo. A minha ideia é usar a niacinamida de dia e o retinol à noite. Elas me indicaram fazer isso, mas falaram que eu posso sim usar os dois de dia e os dois de noite. Mas, como eu gosto de misturar com outros produtos de skincare, eu acho que eu vou usar dessa forma. Mas, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo mostrando e contando mais ou menos como eu tenho feito com cada um. E é isso, gente. Muitas coisas por aqui. Tô morta com sede. Já tá muito calor. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me contem o que vocês querem ver resenha. Sempre lembrando que a maior parte das resenhas eu faço lá no meu TikTok mesmo, porque é mais rápido. São coisinhas rápidas, fáceis. E eu vou lá e faço rapidão. Então, já me segue, é Ana Lu Antonioli, em todas as redes sociais. E é isso. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. E aproveita pra passar e olhar a lojinha da Thaís. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.